Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo pessoal, vou estar ensinando como vocês podem mudar o efeito de transição da tela inicial aqui do seu Redmi 10 Vocês podem fazer esse processo, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Primeiramente, você segura aqui na sua tela Segurando a sua tela, você acessa as suas configurações Após você acessar as suas configurações, você vem até efeito de transição Clicando em efeito de transição, você tem algumas opções Você tem a opção de deslizar, que é essa que já tá equipada Você tem a suavizar, você pode entender que vai de uma forma realmente mais suave Temos o circular, certo? Que eu acho bem... é bem estranho assim, você se acostumar E o que eu acho mais interessante que é o página, certo? Eu vou até aqui pra mostrar pra vocês que esse é o que eu acho mais interessante Você pode estar vendo aqui, você vai passando, você vai vendo as outras aplicativas Realmente como se fosse um livro, um caderno Realmente representando página, certo? Eu acho bem interessante isso Mas você pode estar escolhendo o que você achar melhor e clicar E pronto, pessoal Bem simples o processo, vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like prata, dando a diferença aqui do canal Até a próxima, valeu e fui